Ai gente, isso não é nada visco, às vezes porque eu não sei que elas gostam de cuidar da pele e tudo, eu já passei uma máscara preta outro dia, só que não adiantou muito, eu ainda não tirou todos os cabos, agora eu tô colocando esse adesivo, e dói muito pra tirar. Ai, meu nariz. Ai gente, eu vou ficar com esse adesivo pro resto do vídeo, não vou tirar. Ai, vai sair meu nariz. Olá galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que muitos de vocês me pediram lá no meu Instagram, e que eu tô muito animada pra gravar, que é eu me transformando em uma visco girl. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like pra eu saber se vocês gostam, também se inscreve aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito, é muito importante que você clique no sininho pra ativar as notificações e receber todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E também se você ainda não me segue lá no meu Instagram, me segue e comenta lá na última foto, se vocês gostaram desse vídeo e dicas dos próximos vídeos pra eu gravar. Então agora, vamos lá? Bom pessoal, eu não sou uma visco girl, ainda tô aprendendo sobre ela, tô assistindo vários vídeos, inclusive o primeiro vídeo que eu assisti sobre esse tema foi o vídeo da Júlia Silva, eu gosto bastante de assistir os vídeos dela, gente, ela é muito visco. E hoje eu vou tentar ser uma visco girl também, mas pra início de conversa, o que é visco? Vou explicar pra vocês se você ainda não sabe. Visco é um aplicativo de edição de fotos, vai tá passando o logo dele aí na tela pra vocês. E ele virou agora uma rede social, e as meninas que postam lá tem dois estilos. Um que é mais arrumadinho, assim, que usa mais cropped, shorts, jeans, umas sandalinhas que vai tá passando aí na tela também, que eu não sei direito o nome. E também tem um outro estilo que é mais despojado, mais largadão, que elas usam camisetões, shorts mais confortáveis, assim, de moletom, crocs, tênis da Vans. E é um estilo mais praiano, eu gosto bastante. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns looks viscos que eu montei. Começando pelas unhas que eu já fiz, olha, em tons pastéis, as visco girls amam tom pastel. Não precisa necessariamente ser uma de cada cor, mas eu achei uma característica bem marcante. E fica super fofo, então eu decidi pintar assim. Os esmaltes que eu usei foram esses daqui, olha. A maioria é da Dylos, só o amarelo que é da Hello Kitty, e o roxo é da Maria Pomposa. E eu amei essas cores, ficou super bonito. Mas também eu tenho esses outros dois, olha, com essas cores que são mais fortes, mas também fica muito lindo. E, gente, eu preciso falar pra vocês que quando eu era menor, eu amava pintar as minhas unhas, uma de cada cor. Então, eu já era visco desde pequena. Agora, vamos para os scrums que também elas amam usar, olha. São tipo chuchinhas de cabelo, que dá pra usar tanto no cabelo, né, quanto no braço. Eu tô usando aqui uma neon. E também é uma coisa que elas amam muito, e eu também adoro, acho super legal. Bom, eu vou mostrar aqui mais de perto pra vocês, porque fica mais fácil. Aqui na minha cidade não tem muitos, olha, eu tenho alguns. Eu tenho esses daqui de glitter, olha, esses dois, que eu acho bem bonitinho. Tem também esse, que eu já tinha há um bom tempo. Os estampadinhos de bolinha, que eu acho super fofo, eles são de tecido. Mas também tem de veludo, olha, que também é bem gostosinho. E tem com detalhe de extra, são muito lindos. E, pessoal, a maioria veio com esses lacinhos aqui amarrados, olha. Que eu acho que fica mais bonito pra colocar no cabelo. Então, eu tirei, e aí dá pra gente usar assim, como pulseirinha também. Outra coisa que eu também já tô usando aqui no meu pulso, são esses elastiquinhos aqui de cabelo, que também dá pra usar como pulseira, olha. Eu tenho esses três aqui de tom pastel, que é conjunto com esse branquinho aqui também. E tenho esse holográfico. Como eu falei, dá pra usar no cabelo e também de pulseira. Mas eu prefiro usar de pulseira, porque no cabelo, às vezes, ele enrosca, olha. Mas também é super fofinho e eu adoro. As VSCO Girls também usam bastante essas pulseirinhas mais simplesinhas feitas à mão, olha. Tenho essas daqui com miçanguinhas, essa daqui que é de couro. Essa outra de miçanguinhas super fofa, olha. Também tem essas que a gente encontra na praia, olha que fofo. Essa daqui eu tenho também, que foi a minha amiga que me deu e é muito linda. E elas também usam bastante esses Shulkers de conchas, que eu também comprei na praia, que é muito lindo, muito VSCO e eu adoro. Também tem tornozeleira e pulseirinha de blusos, mas eu tenho só o Shulker e eu amo. E também, de blusos, tem essa daqui de prata, essa outra Shulker e eu adoro, é muito fofo. Muita gente acha que pra ser VSCO Girl precisa ser rir e comprar coisas caras, mas não, gente. Muito pelo contrário. As Scrums, por exemplo, eu sempre compro naquelas lojinhas de camelô, no Xing Ling e é bem baratinho. E também tudo que eu mostrei de pulseirinha, eu peguei que eu já tinha aqui em casa. As únicas coisas que eu comprei foram essa Shulker aqui, olha, de prata, de blusos. E também essas Shulks, né? Essas pulseirinhas em tom pastel junto com essa branca. Só, dá pra você usar com as coisinhas que você já tem em casa. Como eu falei pra vocês, a VSCO Girl usa camisetões. E eu ensinei pra vocês aqui no canal como fazer uma camisetona tie-dye muito linda. Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês conferirem. A VSCO Girl gosta bastante de preservar o meio ambiente. Então ela não usa as garrafas de plástico, ela usa as garrafas de metal. Não é essa garrafa aqui que ela usa, né gente? Elas usam a Hydro Flask. Mas não tem aqui no Brasil. E as pessoas que vendem aqui, elas vendem por um preço muito caro que não compensa. Então, basta a gente comprar uma garrafa assim de metal normal e personalizar com adesivos. A minha, ela vinha com uma frase escrita em branco. Só que eu passei acetona e eu vou personalizar. E elas também não usam o canudo de plástico. Elas usam o canudo de inox. Olha, o meu aqui é o rose gold, mas tem de diversas cores. E é muito bom levar sempre o canudo desse na bolsa. Porque ainda tem estabelecimentos que usam o de plástico. E também, pra os que usam de papel, é meio ruim, né? Porque quando a gente vai tomar, a bebida amolece e não fica muito legal. Então é sempre bom levar um desse na bolsa. Agora, vamos personalizar que eu tô muito animada. Os adesivos que eu vou usar não são adesivos viscos, escrito Good Vibes, nem nada. São esses adesivos aqui, bem coloridinhos e descontraídos, do SHN, que eu acho que vai ficar bem bonito. Por causa que você não precisa personalizar só com coisas visco. Você pode personalizar do jeito que você gostar. Então, vamos começar. Assim ficou a minha Hydro Flask, né? Minha garrafa personalizada. E eu achei que ficou visco sim, olha. Coloquei algumas coisas aqui, ó. Essa mãozinha de paz e amor. Aqui o planeta Terra, né? Como eu falei pra vocês, elas são bem ecológicas. Aqui tem um peixinho, pets, tem bicicleta. E eu achei que ficou muito fofo. E também pra dar o toque final, eu coloquei essa scrunchie que também ficou muito linda. E uma coisa que eu queria avisar vocês. É pra, quando vocês forem colar o adesivo, verificar se ele é a prova d'água. Porque se não for, quando for lavar, vai dar ruim e vai estragar o seu adesivo. Isso não é nada legal, né? Então, fica assim a garrafa. E agora, vamos pro próximo passo, que é a make. Eu vou ensinar vocês como fazer uma make pra schoolgirl. Vamos lá! As schoolgirls gostam bastante de cuidar da pele. E por isso, eu já passei uma máscara negra. Também já tirei os cravinhos com aquele adesivo lá que vocês viram no começo do vídeo. Que deu bastante. E agora, minha pele já tá preparada pra receber a maquiagem. E ela é bem facinha, muito natural. Elas só usam, basicamente, lip tint e rímel. Essa é uma maquiagem que, geralmente, eu uso no meu dia a dia. Então, eu vou começar passando o lip tint. Eu uso esse daqui, olha, gente. Esse líquido. Mas também tem o de gloss, que eu vou passar por cima depois. E no lip tint dá pra passar tanto aqui na bochecha quanto nos lábios. Vou passar primeiro na bochecha. Ai, sério, gente. Eu tenho um certo problema com o lip tint, que eu sempre fico toda manchada. Parece que tomou sol, né, gente? Mas olha... Não, o nariz ficou bem vermelho. Ficou parecendo uma palhaça. Mas tudo bem. Agora eu vou passar na minha boca. A boca também. Sempre fica manchada. Vou tentar passar só. Olha só. O cheirinho desse gloss é muito bom. Tem cheiro de babaloo. Foi assim que ficou a maquiagem, olha. Ficou bem simplesinha mesmo. Só um rímel e o lip tint. Mas eu gostei. E eu vou mostrar pra vocês o look que eu já tô desde o começo do vídeo. Que é com esse blusão, né? Esse shortinhos de moletom. Esse All Star Neon muito lindo. E esses acessórios que vocês já tinham visto no começo do vídeo. Mas eu vou trocar e mostrar outras opções de looks que eu tenho aí pra vocês. Pronto! Olha, gente. Esse é o primeiro look. Que é aquele estilo mais despojado, né? Com esse camisetão tie-dye. Que eu que fiz. Como eu falei pra vocês, vai estar aqui nos cards do vídeo que eu ensinei. Sai bem baratinho pra fazer. Eu permaneci com aquele shortinho de moletom. Também coloquei um crocs. Que é um azul meio verde de água. E esse crocs aqui eu já tinha. Eu achei ele muito confortável. Eu também tô com a garrafinha, né? Que a gente fez. Esse scrunch aqui azul. E essas outras três pulseirinhas. Coloquei aqui o colarzinho de conchas. E fiz um rabinho aqui. Com esse scrunch de glitter. Eu queria muito fazer aquele coque lá que as visco usam. Mas meu cabelo é muito curto. Então não dá pra fazer. Gente, eu confesso. Que eu acho que eu não sairia com esse look. Porque parece que ele tá muito colorido. Muita informação. Não sei. Ficou meio visco brega, né? Mas agora vamos pro segundo look. Agora, outro look com camiseta tie-dye também. Só que essa não é bem um camisetão. Ela é mais regata assim, olha. Tem essa flor super linda. Coloquei com shorts de jeans preto. Vans. Aqui eu também tô com a garrafinha que combinou, né? Porque a roupa é toda rosa. Aqui eu tô com esse scrunch preto. Esse pink. E essas duas pulseirinhas. Continuei com esse daqui de conchinhas. Esse choker que ficou bem fofo. E aqui, aliás, esse scrunch eu coloquei essa brisilinha. E eu achei que ficou bem fofo. Esse sim eu usaria. Porque ele tá mais combinadinho. Tá com coisinhas mais rosas. Eu achei que ficou muito bonito. E agora, vamos pro próximo. E esse é o último look que eu também amo. Um look mais arrumadinho. Com esse top aqui. Esse cropped aqui. Com essa manga, olha. Tem esse lacinho que é super lindo. Coloquei esse scrunch com glitter vermelho. E essa pulseirinha aqui de praia. Esses dois. Essas duas brisilhinhas. Que ficou super fofo. Essa choker eu permaneci com a mesma também. Porque eu gostei bastante dela. Coloquei com esse short saia. E esse é o star branco. Que também super combinou. E antes de acabar o vídeo. Eu queria mostrar uma coisa que também é super visível. Que eu ganhei de presente de aniversário. E que eu fiquei muito feliz. Que é a minha câmera Instax. Olha que linda, gente. Ela é azul aqua. Ai, eu amei muito. Sério. Eu vou tirar várias fotos com ela. Mas hoje eu vou tirar só uma, né, gente. Porque só tem 10 filmes nesse pacotinho aqui. E eu vou tirar uma foto pra vocês. E eu já mostro. Olha. Ela também vem com essa bolsinha pra gente guardar. E é muito fofa. E o que fica legal, né, Lidia. Porque depois você faz aquele varalzinho de fotos. É verdade. Que também é muito visco. Dá pra gente colocar umas luzinhas. A gente faz assim, ó. A gente tira várias fotos. E coloca uns varalzinhos assim no quarto. Prende com uns grampinhos. E fica muito fofo. Agora eu vou tirar a foto e eu já mostro pra vocês. Olha que linda. Olha que linda que tá ficando a primeira foto da Lívia. Olha, gente. Já tá revelando aqui. E ficou muito fofo. Eu amei. E a minha mãe me deu a câmera junto com dois filmes, né. Esse daqui é o branco, como vocês podem ver. Mas também tem o colorido. E o legal é porque aqui embaixo dá pra escrever alguma coisa. E olha, a gente tá revelando. Ficou muito legal. Eu amei. Pessoal, essa câmera aqui tá com tipo cartuchinho com os filmes de 10 fotos. E como eu já tirei uma, olha, tá marcando aqui que restam 9. E essa câmera é pra gente tirar fotos em momentos especiais. Tipo, como eu já tirei uma, eu não vou tirar outra agora, né. Pra não gastar porque esses filmes são caros. Então eu tirei essa daqui por mais pra mostrar pra vocês. E também pra ficar de recordação do dia que eu me transformei em uma Visco Girl. Posso até escrever aqui embaixo. Visco e a data de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal. Beijão e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho